Chote ecológico, eu ia te pedir o tom de novo. Mas eu já sabia o que você pedia. E se nascer não dá, até pindada boa é difícil de encontrar. A flor que tava aqui, poluição, não comeu. Peixe que é do mar, poluição, não comeu. O verde onde é que está, poluição, não comeu. Nem o chico nem me sofreu, não comeu. Posso respirar e posso mais nadar. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, e se nascer não dá. Até pindada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, e se nascer não dá. Até pindada boa é difícil de encontrar. A flor que tava aqui, poluição, não comeu. O peixe que é do mar, poluição, não comeu. O verde onde é que está, poluição, não comeu. Nem o Chico nem me sofreu, não comeu. Nem o Chico nem me sofreu, não comeu. Nem o Chico nem me sofreu, não comeu. Obrigado. 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 Obrigado.